O que vocês diriam, assim, que seriam dicas para os pais, a gente já falou bastante disso, né, mas dicas para os pais incentivarem a autonomia das crianças desde os primeiros anos de vida. Qual conselho vocês dariam? Olha, eu diria ouvir a sua criança, né, ouvir mesmo, a sua criança é quando ela já, né, consegue ali se expressar, e às vezes ela ainda não sabe, quando ainda não é possível ouvir, ver, observar, né, ela vai demonstrar essa necessidade, essa vontade de fazer sozinha, então, ouvir, e sempre que, ninguém sabe tudo, né, não existe nenhum profissional, nenhuma mãe sabe absolutamente tudo, então busca ajuda. A gente tem, né, hoje em dia... Falar com os professores também, né. Hoje em dia a informação, né, é tão fácil, a gente tem livros, a gente tem podcast, tem o postcast, a gente tem a professora, a gente tem tantos meios, então busque ajuda, não tenha medo de ir atrás e buscar ajuda profissional, e sempre, né, em prol dos nossos alunos, dos nossos filhos, é isso aí. É, eu complemento mais no sentido mesmo de dar oportunidade, né, então, que nem a gente falou tanto nesse encontro do... Quanto meio é importante nisso, então, desde um brinquedo que tá ali acessível pra treinar uma habilidade motora, da criança ter a oportunidade de experimentar sozinha, sem ter uma resposta certa, pra depois a gente ajudar a concluir aquilo, né, o quanto a gente precisa observar, então, permitir que a criança tente com supervisão, então, dependendo da faixa etária, não adianta só deixar, a gente tem que estar junto, tem que orientar, então, ela vai tentar, vai errar, a gente dá a ajuda necessária pra ela ver que dá pra fazer com ajuda, essa motivação da comunicação, né, então, a importância desde o início de ouvir os pedidos da criança, ensinar ela a pedir ajuda, ensinar quem é a rede de apoio dela ali dentro, e tudo isso vem desde os primeiros meses, desde o primeiro aninho, e a gente valoriza tanto na escola quanto em casa, né, essa autonomia. Legal. E, pra fechar, incentivar esporte e cultura, né, com certeza. A aula de música, de esporte, de, não tem, é, é só, só benefícios mesmo. Legal. Meninas, pra finalizar, eu quero saber se vocês trouxeram alguma indicação de um livro, alguma série, algo que tenha sentido, assim, com o tema que a gente conversou, e também pedir pra vocês assinarem o nosso banner, que todos os nossos convidados que vêm aqui, eles assinam. Tem um documentário na Netflix, que eu acho que é bem legal, que pega mais a questão dos bebês, mas que vale a pena ver, que é Bebês em Foco. Então, traz bem estudos mais atuais sobre essa parte de autonomia, de desenvolvimento, e que é bem interessante, deixo como uma dica. E tem uma psicóloga, duas psicólogas que fazem conteúdos digitais, uma é a Mayra Gaiato, que fala muito de desenvolvimento infantil, e a Psymama, que também é bem conhecidona, né, assim, que ela dá muita dica, bem diária, ela é mãe, então ela coloca como ela procura falar com os filhos, como ela procura promover um espaço que dê autonomia, né, e bate muito com o que a gente falou hoje. Legal. Bom, sobre a aprendizagem, assim, né, o método montessoriano, né, que tem diversos livros que trazem, e mais prático aí pro dia a dia, pras mães no site do governo federal, né, .gov.br, tem um artigo chamado Primeira Infância, que tem lá de o que a gente pode auxiliar, o que a gente pode fazer pra estimular a autonomia ali de zero a dois meses, é bem separado por mês, se não me engano, até aos três anos, essas questões de brinquedos, né, que estimulem, mas é bacana porque é uma coisa bem prática, né, e fácil de fazer em casa, tem umas dicas bem bacanas.